Você engasga com a sua própria saliva? Você tá ali do nada e engasga, não tá nem comendo. Ou, quando você vai se alimentar, você costuma engasgar. Tem dificuldades pra deglutir, dificuldades também depois que deglute. Nesse vídeo, eu vou falar com você sobre uma doença chamada disfagia. Explicar pra você algumas dicas, quando você procurar ajuda e também como você pode melhorar. Eu sou a doutora Sabina Farnese, eu sou médica laringologista. E esse é o canal Medicina da Voz. Não esquece de curtir, se inscrever no canal, pra que sempre tenham vídeos aqui muito interessantes falando de otorrinolaringologia e voz. Então vem comigo, descobrindo tudo sobre os engasgos e a disfagia. Engasgar com a própria saliva é algo relativamente comum. Como assim? Principalmente quando você teve uma infecção viral. Isso pode acontecer com um episódio de gripe, um episódio de covid, de algum vírus inespecífico que você se contaminou e essa região fica meio lenta, lentificada. E às vezes, algumas alterações neurológicas transitórias podem ocorrer e você pode ficar um tempinho aí engasgando a saliva. Mas nada demais, tá pessoal? Nada que associe a engasgos com alimentos, nada que associe a essa secreção espessa que fica descendo da garganta, Então, se esses engasgos com saliva costumam ser frequentes, já passou um tempo, 15 dias e eles continuam, então você precisa procurar ajuda. Isso já não é transitório, então precisa de ajuda aí de um médico laryngologista fazer um exame chamado vídeo endoscopia da deglutição pra que você possa ver o que acontece. O que acontece quando você deglute, quando você engole os alimentos, as consistências líquida, pastosa e sólida, com a administração de biscoitos na hora e você vê o que está acontecendo aí com uma câmera, realmente, por que isso está acontecendo? Que grau é essa disfagia? Então, é importante você fazer esse exame se esses engasgos com saliva é algo constante. Então, olha só, se você também tem um distúrbio neurológico, isso também pode acontecer. Então, normalmente, também é importante procurar um neurologista, porque algumas alterações neurológicas podem causar engasgos também. Então, se está tendo engasgos pra deglutir, quer seja sólido, líquido, pastoso, então você tem que fazer o quê? Procurar ajuda aí pra esse exame de vídeo endoscopia da deglutição. Quais são as principais causas de engasgos, disfagia? Pacientes neurológicos, pacientes que estão aí, tiveram traqueostomia, pacientes que já foram entubados e depois fizeram tráqueo, pacientes que são cadeirantes, esses pacientes que têm problemas neurológicos, pode ser que eles venham desenvolver a disfagia. Então, é preciso realmente que você procure um especialista de disfagia, nesse caso, o médico laryngologista, pra fazer o exame e ver o que está acontecendo. Pode acontecer também doenças musculares, também podem causar, o Alzheimer pode causar também, Alzheimer também pode causar disfagia, então tem pacientes com Alzheimer que têm disfagia, pacientes que têm demência, pode estar associado à disfagia, e também tumores, tá, pessoal? Tumores também podem causar disfagia, quer sejam tumores cerebrais, tumores dessa região, então tem que investigar, não pode deixar passar desapercebido, porque pode ser algo grave ou algo simples, que pode ser resolvido. Então, normalmente, nós temos aí uma equipe que nos ajuda com o caso da disfagia, pra ajudar cada paciente a melhorar. Uma dica que eu dou pra você, é que você fique de olho aí no tempo, se isso não passa, passou 15 dias, passou um mês e continua engajando com saliva, então deve procurar ajuda. E, normalmente, pensar um pouquinho, quando foi que isso começou? Foi depois daquela, aquela episódio de Covid? Foi depois daquela gripe forte? Quando isso começou? E esperar esse tempo. Se esse tempo passar os 15 dias, você deve procurar ajuda, principalmente porque é muito ruim. Tem pacientes que engajam também com alimentos, vão emagrecendo, vão ficando com dificuldade de engolir, não comem direito, então tem que procurar ajuda. Pacientes idosos, pacientes idosos podem ter disfagia, e devem procurar também fazer esse exame, a vídeo endoscopia da deglutição, que dá pra ver aí essa disfagia orofaringe, que é a mais comum aí no caso dos engajos. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, um vídeo curtinho, pra mostrar pra vocês como a disfagia pode ser bastante importante, e você deve procurar ajuda. Não esquece de curtir, se inscrever no canal, e também vai passar pra vocês os meus contatos, das minhas consultas online, presenciais na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, os contatos vão passar aqui, e também pra marcações, tá a vídeo endoscopia da deglutição, que eu faço no meu consultório, com toda a segurança, e também pra poder diagnosticar a disfagia, o grau da disfagia, se é uma disfagia pra sólido, pra líquido, pra pastoso, e ajudar você também a administração dos alimentos, estar juntinho com a fonoaudióloga, nesse tratamento, nessa conduta, pra que o paciente possa melhorar da disfagia, e seja seguro, pra que ele não tenha pneumonia de repetição, porque se ele estiver broncoaspirando, o alimento entrando aí na traqueia, pode ser que ele tenha pneumonia, e pode ser bastante grave no paciente idoso. Então a gente, junto com as fonoaudiólogas, também fazemos esse acompanhamento da disfagia. Pessoal, um grande abraço pra todos, e fiquem com Deus! A AutoVoice é uma clínica de excelência em otorrinolaringologia, fonodiologia e voz. Possuímos os melhores exames das cordas vocais, que são realizados em alta resolução, e com os melhores equipamentos. Se você gosta de cantar ou usar voz profissionalmente, sem dúvida, esse é o lugar pra você cantar bem e com muita saúde. O diferencial da AutoVoice é que aqui você não é apenas um paciente, você se sente em casa, e você pode contar com a ajuda dos profissionais que trabalham aqui, pra ficar cada vez mais saudável. Tchau, tchau, tchau.